Eu quero todo mundo com a gente assim ó Darará, 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 darará Todos o mundo sem mano, meu irmão É a nova onda do povão, chega pra debaixo Eu gosto quando você chega assim, se vai quebrando com teu jeito só pra mim Toda linda com teu jeito sensual, eu fico todo, todo fora do normal Eu gosto quando você chega assim, se vai quebrando com teu jeito só pra mim Toda linda com teu jeito sensual, eu fico todo, todo fora do normal Fico todo arrepiado, fico querendo ter você Doidinha só pra mim, me faz sentir prazer, eu vou enlouquecer O tempo todo, tô do teu lado, apaixonado por você Coisa linda, coisa linda, joga essa mãozinha pra cima dele Eita, coisa boa Todo mundo se amando Eu gosto quando você chega assim, se vai quebrando com teu jeito só pra mim Toda linda com teu jeito sensual, eu fico todo, todo fora do normal Eu gosto quando você chega assim, se vai quebrando com teu jeito só pra mim Toda linda com teu jeito sensual, eu fico todo, todo fora do normal Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor E tudo todo arrepiado, querendo ter você Doidinha só pra mim, me faz sentir prazer, eu vou enlouquecer O tempo todo, tô do teu lado, apaixonado por você Só pra mim, eu vou me enlouquecer O tempo todo, tô do teu lado, apaixonado por você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho